Música Começou cedo hoje né Paulo, bom dia Dez para seis hoje eu comecei Dez para seis da manhã eu comecei a colher Aqui tem uma rúcula bonita E olha o coentinho aí Rapaz, aqui olha o homem da rúcula aí Bom dia seu nome Bom dia filho Muito trabalho hoje aí Nossa senhora E hoje nós temos a ilustre presença do papão Bom dia papão Faz tempo que nós nos vivem Sempre um prazer estar com você Papão estamos aí Papão aqui está lá a couve-manteiga Quantas luzas tem por aí Ainda falta eu tirar um pouco Uma fácil de oito, duas e meia Eu vi que o carro está cheio ali também Então hoje vai ter trabalho Para mais de metro aqui Bora lá Zé Paulo não tem o perigo dessa força da água cortar o pé do coentinho não Eu já deixei mais fraco por isso Já está aqui ali Para não machucar Machucou ele mela Tem que ser só na raiz também Machucou, mela o põe Então a gente controla a vazão ali para vir a água mais fraca Então a gente controla a fazer E aí Vamos lá E aí 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 Aqui enquanto o pessoal está lavando ali o que já colheu, os meninos ali no fundo estão mandando bala na colheita da cebolinha Aqui na roça deles eles tem a cebolinha da fina e a cebolinha da raiz vermelha É aquela mais resistente e maior A diferença uma da outra você vê no olho, tá vendo? A cebolinha da raiz vermelha E aqui a cebolinha fina Aqui nós temos um do lado do outro, essa daqui foi plantada há pouco tempo Essa daqui também, essa da fina, essa da raiz vermelha Aqui mais cebolinha da raiz vermelha, tá vendo? Eles plantam num taio só Eu mando a muda para vocês, deixe a baela, solta uma da outra, né? Solta a torceira e planta de um taio só Logo, logo você vai ter cebolinha para encher um canteiro, para encher sua roça Fazendo manejo direitinho vai ter cebolinha forever, para o resto da vida Essa daqui é a da fina, tá certo, Adelson? Bom dia Bom dia Da fina, boa Quantos maços vai colher hoje, Adelson? Hoje, se Deus quiser, uns 200 maços Uns 200 maços por aí? É Tá certo, então tem bastante trabalho Tem Boa, Adelson Bom dia, Ronaldo Bom dia Tá na colheita aí dos 200 maços hoje? 200 maços Ronaldo, por exemplo assim, 200 maços, quantos canteiros você acha que vai? Ah, pode pôr dois canteiros, um canteiro de meio, essa faixa, né? É que depende também da amassada, né? Da quantidade, do volume da cebola, né? Tá certo A cebola quanto maior, menor é o maço, tá certo, Adelson? Dá para o cabra fazer mais pequeno, quando a cebola está boa assim É, né? Dá para dar uma puxada na limbida Boa Mostra para nós ver o tamanho da torceirinha que você arrancou aí Ó, ela limpa, hein? Boa, Adelson Tá certo Bom trabalho aí, gente Estou lá com os meninos vendo esses laval que tem lá Aqui, ó Cebolinha Esse taião Todinho da roça deles Tem cebolinha Um canteiro ou outro que não é Isso é no meio das outras canteiras não foi, não A gente não está arrumado, né? Isso é um alho poró, Adelson? Não, é para ser, sei lá Cebolão Um cebolão É mesmo, Adelson me mostrou aqui, ó No meio da cebolinha Olha, um Um perdido na família aí Caramba, esse E nasceu aí, Adelson? Foi Foi aí Plantação de cebolinha da raiz vermelha Para tirar dois pedidinhos Uma Eu vou enviar para Paranaguá No Paraná E a outra vai para O Espírito Santo O O Elismar e Reinaldo Se não me engano São o nome dos Agricultores Que eu vou mandar, ó Aqui, ó Tem uma torceirinha que eu tirei Dá Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Mudinhas Se ele for plantar de um taio só Se for plantar de dois taio Vai dar aí Digamos Quatro Mudinhas De cebolinha Vou pegar O máximo Da raiz É o tamanho da raiz Para mandar para lá Ó Pelo Sedex Vai demorar dois dias Para chegar Tanto para um Para um Para outro Só que cai embeira na mão Mas, ó Eu pego As torceirinhas Maiorzinhas Tá vendo? Vou dar uma limpa Não lavo Vou mandar para eles Sem lavar E vou cortar Pego a faca aqui E corto Ainha aqui Só para não pesar Tanto no frete Vamos lá Vamos lá Vamos lá Um quilo Um quilo Um quilo e meio Passou disso O frete Me carece um pouquinho Mas Quem tiver disposto A pagar o valor Que foi do frete Um quilo Um tanto Que a pessoa quiser Mas eu acho Que não vale muito A pena Sabe? Porque isso daqui A pessoa não está lá Depois de ir Sei lá 60 anos 70 dias Dependendo da sua região Você já está Colhendo Um quilo Para replantar Aí na sua Corta Aqui na caminhada Passa O quilo Ajeitar Ajeitar Aqui Essa raiz Olha o tamanho Da raiz Danada Aí dou uma amarrada Aqui o máximo Esse é o máximo Que eu mando Para vocês Vou contar Aqui por alto Um Sei lá Um Talvez 40 Muitas Até mais Um 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 A CIDADE NO BRASIL Vamos dar uma limpadinha nela, né? A CIDADE NO BRASIL Vamos dar uma limpadinha nela, né? Vamos dar uma limpadinha nela, né? Prontinho! Um pro Espírito Santo, outro pro estado do Paraná. Te convido a seguir nossas redes sociais, arroba o agronossa, dá uma forcinha pra nós no nosso Instagram, lá, pra sempre bater um papo No direct com nós, valeu? Um abraço, gente. Bora lá pra esse correio.